Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos para mais uma aula. Espero que todos vocês estejam bem, seus familiares também. Hoje nós vamos começar um conteúdo novo, nós vamos falar sobre evolução. Esse teminha seria correspondente ao segundo bimestre, unidade número 5, que a gente vai começar a tratar agora. Então nós vamos começar hoje falando sobre a origem da vida. Vocês já ouviram falar sobre esse tema? Creio que vocês já ouviram falar lá no sétimo ano com o professor Deucides. Aqui nós vamos fazer uma retomada de todos os conteúdos. Desde muito tempo atrás, os seres humanos eles buscam e elaboram maneiras de explicar como se deu o surgimento do mundo. E a principal curiosidade que sempre chamou a atenção de nossos seres humanos foi como surgiu a vida. E ao longo da história, nós temos aí a presença de diversas pessoas que tentou explicar de sua maneira como se deu o surgimento da vida. Nós temos aí, através de crenças e costumes, alguns mitos. Esses mitos que são passados de geração em geração para explicar como que se deu a origem de algo, seja aí sobre os fenômenos da natureza ou o próprio surgimento da vida. E a comunidade científica, ela sempre teve uma preocupação muito grande de explicar como que se deu a origem da vida. Todas as explicações que a gente recebe vindo da comunidade científica, segue um método bem rigoroso, que a gente chama de método científico. Como que se deu esse método científico? Acompanha aqui comigo. O método científico é fundamental para a produção da ciência e ele se refere a um conjunto de regras básicas de etapas que resultam no conhecimento científico. Quais etapas são essas? Primeiramente, vou falar as etapas e depois vou entrar com um exemplo prático para que vocês entendam como que se dá a ciência. Primeira, observação de fatos e coleta de dados. Segundo, levantamento de hipóteses. Terceiro, teste de hipóteses. Quarto, análise dos resultados dos testes. E por fim, elaboração de teorias partindo das análises, que seria a sua conclusão. Então, vamos lá para o exemplo prático, para que a gente consiga entender esse método científico. Primeira, observação de fatos. Então, vamos lá. Vamos supor que você pegou duas fatias de pão, colocou-as numa torradeira e apertou o botão, mas seu pão não tostou. Segundo, levantamento de hipóteses. Você vai se perguntar por que será que o meu pão não tostou? E aí você vai testar essas hipóteses. Por que será que ele não tostou? Talvez porque a tomada elétrica esteja quebrada? E aí você vai fazer esse teste, né? Que seria os experimentos ou observações em cima dessa sua teoria. Depois, você vai analisar os seus dados, os seus resultados. A minha teoria de que a tomada está quebrada, ela é correta ou não? Depois da observação e dos experimentos que eu fiz. Que conclusão que eu cheguei? Então, você vai fazer a sua análise de dados e, por fim, você vai ter a sua conclusão, que seria a etapa número 5. Então, essas são as etapas primordiais e fundamentais para que a gente consiga fazer ciência. Muitas pessoas acreditavam que havia outras formas de geração da vida. Acreditava-se, por exemplo, que larvas de insetos podiam surgir do nada, espontaneamente, sobre corpos em decomposição. Então, essa teoria foi chamada de teoria da geração espontânea ou abiogênese. O que é abiogênese? A, esse prefixo, significa negação, bio, vida e gênese é origem, né? A gente tem a gênese até na Bíblia, que conta a origem do mundo. Então, essa teoria, ela afirma de que os seres vivos, eles podem se originar da matéria não viva. O italiano Francesco Reddi criou um experimento para contestar as ideias da abiogênese na teoria da geração espontânea. O experimento dele consistia em Reddi colocou dois pedaços de carne crua, de mesmo tamanho, em dois recipientes idênticos, sendo eles de vidro e incolor. Um desses recipientes, nós vamos chamá-los de grupo controle, ou seja, são os frascos, os vidros que se mantiveram abertos por vários dias. O outro recipiente, nós vamos chamá-lo de grupo experimental, ou seja, é o frasco que ficou fechado por gase por vários dias. Diante desse experimento, Reddi observou que o grupo controle, ele teve o surgimento de moscas, ovos e larvas. O grupo experimental, que foi o vidro que foi lacrado com a gase, não houve o surgimento de moscas, ovos ou larvas. Então, analisando o que ele observou, Reddi chegou à conclusão de que as larvas de moscas observadas na carne dos recipientes abertos surgiam de ovos colocados ali pelas moscas adultas, e que isso não acontecia nos recipientes fechados por tela, porque neles as moscas não conseguiam penetrar. Ou seja, as larvas eclodiam dos ovos de mosca, não surgiam de forma espontânea, como a teoria da geração da biogênese. Temos aqui a participação de outro cientista, que foi contra a teoria da biogênese, e ele precisou aprimorar o experimento de Reddi, pois ele não conseguiu compreender perfeitamente como que se dava a origem de seres microscópicos. O experimento de Pasteur consistia em colocar um caldo à base de carne no interior dos frascos de vidro, que são esses que vocês estão observando aí na telinha. Este caldo foi submetido à fervura por alguns minutos. Por qual motivo? Para que pudesse matar qualquer tipo de micro-organismo que tivesse presente nessa solução de caldo de carne. em seguida, ele utilizou fogo para modelar as hastes de vidro que nós estamos vendo aí, que ele tem uma curvatura, como se fosse um pescoço de cisne. Então, ele utilizou fogo para poder fazer essa modelagem, a fim de que a poeira e os micro-organismos que tivessem no meio externo, eles não conseguissem penetrar dentro desses frascos de vidro. Então, eles se reteriam ali dentro dessa curvatura e não contaminariam a solução de caldo de carne. Pasteur, ele tirou alguns desses gargalos, como a gente observa aí na parte 4, de número 4. Ele quebra alguns desses gargalos para que possa fazer a observação. Então, nós temos aqui o grupo experimental, que seria esse da quebra do gargalo, e o grupo controle, que é aquele que o líquido continua estéreo. Então, a conclusão que Pasteur chegou foi que onde houve o crescimento microbiano, que houve alteração aí de coloração do caldo, foi porque os micro-organismos que estavam presentes no ar, eles entraram em contato direto com o caldo e encontrando ali alimento para poder continuar colonizando-se, multiplicando. Nos frascos intactos, a cor do caldo nutritivo não se alterou, pois os micro-organismos, eles não conseguiram penetrar e entrar em contato com o caldo nutritivo. Então, com base nesses resultados, Pasteur pôr de argumentar contra a ideia de abiogênese. Por quê? Ele concluiu que se os micro-organismos pudessem surgir de forma espontânea, sua presença teria sido observada nos outros frascos que foram mantidos intactos. Então, aqui nós temos a presença de alguns métodos científicos usados, utilizados aí tanto por Heddy, tanto por Pasteur, para comprovar e para explicar como que se deu a origem dos seres vivos, tanto eles macroscópicos, que seriam as moscas, as larvas e os ovos, tanto os seres microscópicos, como a gente vê aqui do crescimento microbiano. Gente, então é isso. A gente se vê até a próxima semana. Beijos e se cuidem!